Eu vim aqui, velho. Eu só acordei o AC do hoje pra saber da treta, velho. O cara tá com medo, velho. Tá com medo? Tá com medo? Tá tentando fugir da minha sedução. Tem que sair. Eu tô gravando aqui agora de manhã, daí o final da tarde. Ô, eu preciso mexer no meu Jetta. Eu preciso de mais potência, velho. Lá vai ele. É assim, né? Montanha-Russa. Ô, rapidinho aqui. Essa piada é boa. Superar as suas. Você devia ser corretor de móveis. Corredor? Corredor de móveis. Corredor de móveis? Corredor. É, porque você já é imóvel. Aplausos. Palmas pra ele. Victor é um gênio. Miserável. Gênio. Pô, você vai queimar no inferno com gasolina pódio, velho. Caralho. Se vir de graça, a gente aceita. Bom dia pra você. Começando mais um Daily Vlog. Um chute é uma voadora. Caralho. Nossa. Esse risco eu não corro. Essa é a frase perfeita pro Debbie tá aqui, ó. Fala pra gente onde que nós tá. Eu queria ir à esquerda, na rua. Tem uns meninos aí que me mandaram mensagem lá no Instagram, né? Pedindo ajuda, eles querem se tornar youtuber e tal. Aí eu falei, porra, mano, a gente tem que ajudar, né? Hoje eu sou o maior youtuber do Brasil. Retroplégico, é verdade. E aí eu falei, vou ensinar os meninos a ser youtuber. Aí eu vim gravar uma lista 10 aqui com os meninos. Ah, pouca coisa, né? É menino, né? É garoto. Ah, tá. E quem é a experiência. Entendi. E aí, o que você acha disso? Ah, mano. O Rodrigo, ele vai ensinar bem. Esse menino, ele tem pouco tempo no mercado aí. Vamos fazer o corre hoje com os caras aí pra dar aquela força, tá ligado? E aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia, dá um hack. Dá esse hack aqui. Dá hack comigo mesmo. Ah, porque eu sou bom. Tenho precisão. Oi, gente. Desceu pra gravar uns 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 agora. Já desce no grau, já. Não, não. Já desce pra ter um acelero aí. Vai, vai, vai. Olha lá, ele tá até segurando, tá medo, ó. Você tá louco, hein? Ó, rouba. Ei, ei, ô. Não, se eles perderem lá... Não, não. Dá uma segurada aí, ó. Mas na tarde eu vou lá, pai. Eu vou... Eu tenho que sair. Eu tô gravando aqui agora de manhã, daí no final da tarde depois eu vou. Tá tentando fugir da minha sedução. Não tem jeito, não aguenta. Alô, 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 o Phil deu bosta de novo, alô, alô, foi massa, massa, gosta de piroca. É, só tudo muito empalada, velho. Fala, galera, beleza? Mano, eu acho que... Ah, não foi pra praia. Eu acho que esse carro é, tipo, só foi usado assim, meu, alguém foi fazer um test-drive, entendeu? Na concessionária. É o máximo. Passa no quarteirão, eu acho que é isso. A escada vai ser zero quilômetro, na minha opinião. Mano, olha esse Jetta, velho. É o TAC. E a roda é hot form, velho. Olha essa roda. Nossa, é redonda. Olha a roda, é, é redonda. Nossa, muito bom. Tá dando com o 225, 35, o aro 19, eu tô lento, tá? Quando o Japp, quando o Barba mancha do vlog, eu falo. Quando a gente mancha, a gente sabe o que tá falando, tá? Mas e aí? E aí? Esse Jetta contra o Jetta do Dub? Bom, em questão de bangas, eu já não sei, né? Que aí tem que pôr do lado pra saber. Mas em questão de estética, na moral, mano, eu sou mais esse aqui. Esse aqui tá muito mais forte. Ah, eu acho. Não, eu também. Eu falo pela roda, pelo... Eu tô falando de estética, tá? Mas... Agora de performance, mano, acho que a cadeira ganha. A cadeira leva. Lembrando, dia 27, 28, vai ter full power. Será que ele vai colocar o Jetta do lado? Mano, quem vai andar na cadeira? Quem vai ficar o dia inteiro na cadeira? Nossa, velho. Ah, se o Dub perder... Ah, por que o Dub tá dentro do Jetta, então? O Filipe tá andando na cadeira de roda ali. Eu vim aqui, velho. Eu só acordei mais cedo hoje pra saber da treta, velho. Não, o cara tá com medo, velho. Tá com medo? Tá com medo? Não. Como você tá com medo, velho? Não, não tô com medo. Não, não tô com medo. Eu ia até pra barra. Não tô com medo. Não é, velho. É que o pessoal vai ficar muito bravo. Porque se eu perder, eu vou ter que passar o dia na cadeira de rodas, velho. E o Dub, como é que fica se você ficar na cadeira de rodas? Não, a gente arranja uma outra cadeira pra ele ficar legal também. Mas ia ser legal ter essa experiência pra você. Não, não. Eu posso falar. Eu acho que eu ia me acostumar, velho. Porque eu ia fazer você me levar nos lugares. Eu ia tirar, velho. Eu ia ser o barro, velho. Ia ser o barro, velho. Agora não fica aqui e fala, pô, o Dub ficou o dia inteiro na cadeira. Tipo, me esféu? Lucas, agora é só a hora de me colocar aqui no carro, velho. Tá fudido, velho. Eu acho que eu comprei um propósito, viu, Dani? Só pra dar um trabalho pra esse cara aqui. Eu tenho bastante farinha com você. A gente tem muita vantagem na vida. Vou fazer um vídeo só disso. Caracas, é verdade, né? Muita vantagem. Não, é vantagem, né? Tem que ter também as suas facilidades. Cara, eu troco de tênis a cada 10 anos. E não limpa. Ah, eu não limpo porque eu... Ele troca de tênis quando muda a moda só. Santos, você se ligou por que ele falou isso, né? Ele quer um tênis, né, velho? Eu concordo, não chora não, mas eu participo se ele faz tempo. Galera, muito bem-vindos aqui ao Super. Sintam-se em casa. Aqui é o lugar onde a gente... Cara, compartilha a nossa paixão, se diverte pra caramba. É um prazer receber todos vocês aqui. Vambora. Então, bora começar a gravar aqui. Agora a gente tem um monte de perguntas, velho. A gente é curiosão, velho. A gente nunca viu um carro adaptado. Eu, por exemplo, eu vi esse carro na vaga de deficiente lá fora. Jamais vai falar. Jamais vai falar. Você não tinha que ter um adesivo pra identificar? Então, na verdade, eles indicam. Só que eu não gosto. Você não gosta? O obrigatório é o cartão adaptado, né, velho? Eu acabei de perceber, você é meio reboto, né, velho? Eu gosto de ser, tipo, normal com cadeira. Eu gosto de cadeirante já. Você não passa na vaga de cadeirante, né? Não, vale por causa da... Normalmente, como eu te disse, né? Porque é mais rápido, é chamada. Sério, paria. Então, óbvio. Eu vou aproveitar. Vou aproveitar todas as oportunidades. Eu não pego o filho no bar nenhum, nem no McDonald's. É, é, é. Todo. Rapidinho, assim, só. Rapidinho, vamos ali, rapidinho no McDonald's. Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Boa, muito bem-vindo a mais um vlog ao super aqui. Hoje é um vlog, cara, diferente, recebendo um amigo aqui. Vai lá, Felipe, é topo barco, velho. Bom, Duby tá aqui com a gente hoje. Ele vai mostrar pra gente uma coisa... A gente perguntou, óbvio, a gente tem um milhão de perguntas sempre pra fazer. Até de uma coisa que a gente, às vezes, não tem, né, na família, não conhece tal. Como que é um carro adaptado para um cadeirante. Então, eles falaram, se eu tinha coragem de andar com o Felipe. Aí eu falei, vamos, né, 380 de roda? 380? 380 de roda. Só que a vantagem é que se acontecer alguma coisa, você vai sentir metade da dor mesmo. É, de boa. Qualquer coisa, a gente tá com o carro aqui. O resto tá dando curto-circuito aqui embaixo. Qualquer coisa, a gente pega o jet e vai embora. Você me respeita? Então, quer dizer que você vai fazer o depontar a andar agora? Cara, hoje a gente vai fazer um negócio... Vamos fazer uma doideira aqui, velho. Não, brincadeira, eu vou andar de boa aí, tá de boa. É, não pode passar de 50, né? Não pode. Não, não, aqui tem umas vezes que o limite é 60. Ah, tá. Dá pra andar uns 10 a mais. De que? De pneu, só o do pneu. Tirei tal. Tá. Prepara o coração já. Pra que, sim, tu? Fala, galera. Beleza? Eu sou a senhorita Xera aqui, da Autosuper. O que mais? Eu tô com pergurrida. Fala pra gente que... Acabou o vídeo. É nóis, tchau. Deixa o like. Segue o canal do Autosuper, segue o canal do Dub também. Segue o canal de todo mundo. Mostra pra gente a piscina aqui. Bora, vamos conhecer. Vamos dar uma olhada nos caras. Bom, essa aqui é uma Blazer. Tá fazendo um projeto do Repotencializa SKF. E ela vai ser toda revitalizada, repotencializada. Vai receber muitas coisas aqui na Autosuper. Aqui a gente tem um Camaro. Mentira. Um Mustang. Sabe o que ele falou? Ele falou que era... Posso falar? Não. Posso falar? Não. O que você falou que era? Ele falou que era um Supra. Parecia. Eu disse que era um Supra. Ou então depois eu vi que era um Eclipse. Mas aí não era um Eclipse também. Ah, vamos continuar. O Claudio é um cheveteiro. Ele não tem um chevette. Ele tem um Mustang G8. Se não dá pra ver muito, tem que estar lá em cima. Quer falar pro Celetão? Beleza. E aí? Beleza. Aí, ó. Um Mustanginho. 5.0. Turbo. É bonito esse Mustang, hein? É, não? Caraca. Vire aí. Os que tem turbo aqui, né? Estava mexendo em algumas coisas, mudando. Nossa, o tamanho da turbina. Nossa, pequenininha. É, pequenininha. Vou colocar uma Jetta ali, só pra ver como fica. Eu acho que ele voa. Aí tem a pressurização, tem o interfúrio, o radiador de óleo. Dá pra você dar uma filmadinha daqui, ó. Ah. Vamos ver se chega com alguma potência, né? Você acha que vem em quanto? É, eu tô estimando, vai, com um quilo, vamos colocar uns 500, né? Com um quilinho. Caraca. O que ele já tem, né? Acho que do original, pelo que tem já, MSD, comando, tudo, já tem uns 250, 250, 160 de roda. Caraca, tá forte pra caramba, então. Aqui é V8, né? E tem um comandinho também, aqui já ajuda bastante. Ah, da hora. Bem legal. Detalhe, gente, ainda não começou a filmagem dele no canal, vai sair primeiro no canal de vocês. Cara, aí sim, ó, exclusividade. Ó, essa é a Chevy. Essa aqui. Porque parece que toda vez que eu falo Chevy, parece que eu tô com um Sherb. Aí o Fernando que tá de escondido, Koala. Fernando, Koala. Opa, beleza? O Fernando vai falar um pouquinho da Chevy, Claudião também pode falar, porque, né, tem uma semelhança com o Chevette. A Chevy, na verdade, é um projeto antigo nosso, que a gente acabou tendo uns probleminhas de quebra de câmbio diferencial com ela, por conta da potência, mas é um motor original de Chevette, né, forjado. A gente tem uma turbina Vionix e na última medição, o último acerto que a gente fez, veio quase 200 cavalos de roda, veio 190 e alguma coisinha. Eu não lembro agora exatamente quanto que veio de torque nela. E aí ela tá aqui parada agora, a gente tá resolvendo uns probleminhas de arrefecimento que a gente teve, diferencial, mas logo logo ela deve tá rodando aí já. É, pro peso potência, né, tá bom pra caramba, né? E ela falta um pouquinho na lateral. Sério? É, o escapamento dela sai aqui na lateral. Ah, esse aqui é o que o Jetta quer ser? É. Tá soltando fogo. É bem incômodo pra quem tá ali no banco do passageiro, né, uma barulheira. Calor, né? Um dia de calor, ele vai sair no dia de calor bem quente. Nossa. É um carro que eu acho que ele foi feito pra rodar só no inverno. Porque no verão, nossa, ali... Ele até... Ele até... Ele tá ali dentro, né? Ele tá ali dentro de álcool ali dentro, o quê? Um monte de álcool ali dentro, que acabou de quebrar tudo de vez. Nossa. Atrás de você, a gente tem a pão de queijo, que é a queridinha do canal. Nossa, essa aqui é bonita pra caramba. A saveirinha. Essa aqui é a GTI? É, ela era. Não, ela é agora. Essa é a única saveiro GTI. TSI que virou GTI. Não, ela é uma GTI. Tá bom, ela é uma GTI. Ela é a única saveiro GTI no Brasil, tá? Não existe outra, porque não foi nenhuma fabricada, mas a gente quis montar uma GTI. Então, ela tem o capô ali com a bolha, né, que é do... Que vinha nos gols GTI. E é um motor... Motor 2.0, 16 válvulas, que a gente colocou aqui. Ah, essa bolinha que você põe. E a originalmente era uma TSI, né? Que a TSI já é uma 2.0. Eu disse. É uma TSI GTI. Era uma TSI, agora ela é transgênero. Mas essa é aspirada, a gente não quis montar turbo nela, não. A gente quis fazer esse projeto assim, tentar chegar o mais próximo possível do que seria, por exemplo, uma saveiro GTI, né? Se ela tivesse sido fabricada. Ah, que dá uma ideia. A proposta dela é estética também. Então, é um 2.0, 16, aí a gente mandou fazer aqui um coletor tubular. Mas o restante aqui, a maior parte dela é tudo original mesmo. Tirando bomba de combustível, né, bico, essas coisas que a gente teve que adaptar pra potência. E o carro é bonito pra caramba. É bonito, tudo funciona, ar-condicionado. Ela é um desfile na rua. Ah, esse aqui é o sonho do Barbuda ali atrás, lá, sentada. Vai pra descer dele. Vai ser dele em breve. Bom, e aqui? A gente tem o carro que eles vão brigar comigo se eu falar que é uma Paraty. Tem a Passat, que ela tá sendo montada. Ah, é Passat. É uma Passat. Olha que Paraty. Mas eu não sei, porque toda vez que eu vou falar dela, eu falo Paraty. Não sei, ela deveria chamar Paraty. E ela tá esperando o motor, tá vendo? Ela tá meio vazio. Ah, tá. E o diferencial também, né, Claudião? Câmbio. Câmbio. O diferencial é a da Chevy, né? Que já tá aí também. E a interna dela foi toda montada, toda a tapeçaria alemão. E aí eles tão terminando de montar, quando montar tudo ela tá pronta. Só falta isso. Só. Falta. Só. Um negócio bem grande aqui. Não, não. Eu acho que tem uma coisinha aqui. Não, mas tá de boa. Eu acho que anda. Nem é tão importante. E é isso, gente. Esses são os carros que estão aqui. Aí a gente não pode falar desse carro aqui. Ainda não. Não, porque é spoiler. Tem que esperar. É, muito. A gente tem o do Koala, que tá lá embaixo, seu carro? Tá. Tem os dois carros do Koala, que estão lá embaixo. Um ômega 6 Caneco. E a Eclipse, que é 1992. Que é um rojãozinho. Tá com quanto de roda? 300 e? 340. 340 de roda. E ele tomou benga pro Mauê, tá? Só queria dizer isso. De farol a farol, ele tomou uma benga. Ele não admite, mas ele tomou. E de maré, ele deu carreta no Mauê. Aí temos o Jetta do Felipe, que o Duby tá andando. O Subaru do Lucas, que tá guardado, porque ele tá com dojo andando. Porque ele tá muito lindo, ele não quer gastar o carro. Brincadeira. Que também tá sendo sorteado lá no Instagram da Autosuper, se vocês quiserem participar. O link fica lá na bio. Vou deixar aqui na descrição. Obrigada, eu gosto disso. É, deixa eu ver. Acho que é só. O que que tem lá embaixo, Fernando? Lelec. Diferentão. Lelec. O Gol Chulé, que é o Gol vermelhinho, tá na Drift, fazendo suspensão. O Urgel também. Lelec tá lá embaixo. O Gol diferentão. E só. E acabou. Tem pouco carro. Pouquinho. E todos esses carros, a gente quer escoar no máximo até o começo do ano que vem, pra começar novos projetos aqui no canal. Então, a chance não vai faltar pra galera ganhar o carro. Não, vai ter carro bastante pras pessoas aí. Bastante carro. Da hora. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada, gente. Rapaziada, se inscreve aí no canal da Autosul, que eu vou deixar aí na descrição. É isso. Tchau, obrigado. Olha lá, criança feliz. E aí, Lucas, foi bom? Da hora, legal. Ainda bem, essa porra aí. Ah, tá tremendo o que eu tô vendo. A terceira é cabulosa dos carros. A terceira e quarta é enjoada. Pô, eu preciso mexer no meu Jetta. Eu preciso de mais potência. Lá vai ele. É assim, né? Montanha-Russa. Puta que... Já tava feliz com o Stage 2, imagina com o Stage 3, velho. O babu tá puxando, velho. Tá lixando mais que o Jetta? Com o barco. Na verdade, de segunda pra terceira, ele já não lixava. Já não lixa, né? Porque a turbina é muito grande. Mas, mano, sabe quando o carro tá indo e aí ele não para de ir? Tipo, o Jetta ele puxa e começa a morrer. Ele puxa e vai puxando. E vai indo. Só que não tinha pista pra isso, velho. Você tá louco. Ah, e lembrando que não passou de 50, né? Não, não. Não, ali passou... Chegou pra 100 por hora, né? Na estrada. Ah, não. Lá é 90. Ah, tá. A gente passou 90. Isso aí. É muito bem montado o carro. Muito bem montado. Suspensão, pneu, freio, curva, piloto. Bom, então quer dizer que agora o sujeito vai receber mais maldades agora. Não vai, não dá, não dá. Agora vai ter que receber mais maldadezinhas aí. Você vai, curte, aí depois você vê um negócio com um projeto que já tá melhor e fala, preciso melhorar o meu também porque vale a pena. Não, mas velho, todos os brinquedos são irados, velho. É o que eu falei pra ele. São momentos diferentes, né? Eu tenho um carro que precisa de mais espaço, ele no Stage 2 aqui, ele precisa de menos espaço. Se a gente fosse comparar aqui dentro da cidade, né, dentro do trânsito de um autódromo com vários carros dentro, o carro dele provavelmente teria chance de andar na frente mesmo. Ao invés da serra, por exemplo. Isso, exato. É, com outros carros lá que daí tem que ficar costurando, né, tem que usar marcha baixa, então o carro dele tem mais chance. Mas é isso aí, galera. Dambi, obrigado mais uma vez, irmão, pela força, tamo junto. Olha a cara dele. Nossa. Prevejo figurinhas. Obrigada. Vou colocar o Stage 3 aqui. Ô, ô, não pode dar spoiler. Mas vai vir o Stage 3, segura. Rapaziada, já é outro dia aqui, já tá de noite já. Mano, eu esqueci de gravar a finalização daquele daily vlog. Como vocês viram, foi um dia top, a gente foi lá no Auto Super, deu pra gravar a lista, vídeo pra caramba. Então, espera, não sei se esse vídeo vai sair antes, ou depois dos vídeos da Auto Super. Ó, meu cabelo já... Esquece, vai tá gato hoje. E é isso aí, mano. A gente tá aqui no Racing Track, vamos gravar a saída daqui. Deixa o like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, 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 não.